Olá Sidney, a todos do Balanço Esportivo, aqui do meu lado o técnico do Parnaíba, Vidal Vando, jogador do Parnaíba, a equipe se preparando aqui atrás, a parte física. O Parnaíba que passou por uma fase ruim agora depois de ter ganhado da Portuguesa, 9 a 0 em cima do Caissara, ou seja, resultados positivos e trabalhar a equipe agora, né? É, o resultado positivo é a consequência do trabalho que vem se fazendo, a equipe vem amadurecendo, é um resultado atípico, mas é um resultado possível porque a equipe conseguiu ter um controle sobre o jogo e conseguiu impor, principalmente na segunda parte, o trabalho que a gente quer. Então, estamos de parabéns ao grupo, o crescimento é notório e a gente espera chegar nessa reta final com a equipe forte, buscando o objetivo principal que é a classificação primeiro e depois do seu turno. Senhor Amarone, após uma vitória como esta, a equipe não pode se acomodar, com certeza. O que se conversa com eles, o prepara até para a próxima partida? Não, é sempre a cobrança de que o que a gente já fez é passado, você tem que sempre melhorar, você tem que buscar a sua excelência, os jogadores estão encontrando isso, a gente anota a cada jogo uma capacitação maior do grupo e da parte individual e do grupo e a gente está vendo já em resultado. Então, é a primeira vez que se vence fora, mas se vence com uma certa até facilidade, que não é normal no futebol, mas a gente sabe que cada jogo é uma história diferente e tem que estar muito bem preparado agora para o Picos. Olha, Sidney, Delvano é um dos grandes nomes aqui do Parnaíba, que tem, dentro das partidas, tem se doado muito a equipe. Esse jogo, para vocês, não foi, na verdade, fácil como o resultado foi. Foi um jogo como todos, embora com muita sorte. Foi sim, foi bastante difícil. O jogo, até no começo do primeiro tempo, foi apenas 1x0. E eles também tiveram chance de fazer o placar, mas no segundo tempo a gente foi bastante ofensivo e conseguimos fazer logo o gol. E eles abriram, abriram e nós, todo ataque que a gente fazia, a gente concluía. E graças a Deus a gente conseguiu fazer um placar elástico e conseguiu os três pontos. Em cima do resultado, próximo partido, o que é que se prepara? Como é que a equipe está aí conversando propriamente para desempenhar um bom resultado? Bom, a gente tem que sempre botar os pés no chão, né? Porque sabemos que esse placar foi bom, mas a gente sempre com os pés no chão, trabalhar bem nesse jogo contra o Picos, a gente conseguir fazer um belo jogo e conquistar mais três pontos e, consequentemente, a classificação. Obrigado, Delvando. Baroni, só para a gente fechar aqui, preparar agora então para a próxima partida, a equipe com a cabeça erguida e o resultado foi simplesmente um estímulo. É, é importante sempre, para o crescimento que a gente fala, ter resultados positivos. O grupo cresce, mas a gente tem que ter, sentem atenção que cada jogo é um desafio novo, você tem que estar preparado para eles, se preparar bem. E o Picos é uma decisão, tanto para eles como para nós. Então vai ser um jogo muito interessante, vamos respeitar muito, mas vamos ter que buscar esse resultado porque nos dá a classificação. Muito obrigado, Paulo Moroni, Delvando. E é isso, Sidney. A equipe do Parnaíba se prepara aí e o resultado foi exatamente um aperitivo para o próximo jogo que vem aí pela frente.